Cobertura do Hotel Slavir, na Praia de Cabo Branco, na Paraíba. Aqui a vista é panorâmica, muito bonita. Vimos aqui lá no final a praia, o mar, lindo, lindo, lindo. Olha só, redes para descansar. O espaço do hotel é maravilhoso, não é por bem? Aqui para o canal do Eliezer, Evangelista. Ali ao fundo vemos a vista maravilhosa para o mar, obra de Deus. Aqui os banquinhos, para a galera conversar, pôr o Papo em Dias. Olha só, gente, que visual, que deslumbrança marítima. Ali ao fundo vemos mais imagens do espaço. Muito lindo mesmo. Praia de Cabo Branco, Paraíba, Brasil, 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 Brasil.